Dodô tava na virada contra os porcos no Morumbi, 3x2? Você tava, viu? O Rando tava, você tava emprestado. Não, a gente tinha ido pro Inter, né? Você lembra desses flashes que às vezes as pessoas falam? Ô, você lembra daquele gol que você fez? Ah, gol a gente não esquece, né? Esqueci. Ah, gol, velho. Gol pode ser o gol lá. Minha mulher que fala, você tem memória seletiva. Porque o gol lá da casa do caceta que você fez, você lembra. E o que a gente combinou de fazer, você não lembra. Mas, claro que eu lembro. Lembro que eu tava a pé da vida. Tava no banco. Que eu tava no banco. Que eu tava, uma discussãozinha com o Giba, né? Era Giba, né? Era Giba. Pra variar. Pra variar, porque tinha era constante. Ah, mais ou menos. Quem tava jogando, o Valdir? Eu acho que era o Valdir e Caio, não era? Não lembro. Eu tenho aqui. Era, não, não tem esse jogo. Mas acho que era o Valdir, cara. O David tava esse jogo. Caramba, ele tem todos os jogos aqui. Eu tô com medo de historiador. E aí, eu tava no banco. A gente tava 2x0 pro Palmeiras. Eu entrei no segundo tempo, quando virou, né? É, você entrou, tava 1x0. Você entrou no intervalo, você... Tava 1x0 ainda? O Palmeiras fez 2x0. O Palmeiras fez... E aí... A gente virou 3x2. O Anderson fez gol, né? Foi o Edu Marques, o Anderson Ruiz. E depois você no finalzinho. Gente boa pra caraca. Faz tempo que eu não falo com o Anderson. Da onde anda, Anderson? Onde que o gol da carreira do Anderson? Com certeza, meu irmãozão ele. Gente boa pra caraca. E aí, você saiu, pena, vi na entrevista. Você tava meio pistola. Eu tava? Tava. Não lembro disso. Mas eu lembro desse jogo porque eu tava no banco. O ataque era Valdir e Caio. Valdir e Caio. Olha lá. A gente tem, a gente onde? É isso. Pô, mas foi do caraca. Foi logo de manhã. O Borubi tava lotado. Às 11. E aí, o meu gol foi no finalzinho já, né? 40 e pouco, né? É, falha de goleiro. Acho que o goleiro soltou. O Claudio Miro dividiu com o Marcão. O Claudio Miro. E o Dodô só empurrou. Sim. Foi um dos gols mais fáceis que eu fiz. É. Com certeza. Os gols mais fáceis que... Caramba, você fez gol bonito pra caramba, né, Dodô? Eu só fazia gol bonito. E gol feio? Você fez gol feio? É esse aí? É que eles não lembram. Esse aí ele lembrou. Não, mas outro. Eu quero outro. Um assim que você fale, todo mundo vai lembrar. É difícil, hein, gol feio, hein, Rô? Não. Era muita tabela. Esse aí foi feio. Esse aí foi uma chapa linda, certeza. Caindo, né, tipo? Não tá aquele tropeçando, né? Que pegou o tórax. Sim, mas foi esse jogo. Foi do caraca. Aí a final... Aí a gente perdeu pro São Paulo. Na final, né? Foi. São Paulo ganhou 1x0 no primeiro jogo. Gol de cara do França. Um minuto ele fez. E aí no segundo jogo foi 2x2. Você fez um gol de cabeça. Eu não podia ser campeão com o meu gol de cabeça. Eu não fazia gol de cabeça. Não fazia gol de cabeça. Só o Rodrigão. Você tem medo de despentear o outro pé? Fechar a mão. Eu falo, meu filho vai ser melhor que eu, porque ele cabeceia muito melhor que o pai. Eu falo, você vai ser melhor que o papai. O papai não cabeceava bem.